Mais um ano de vida Querida, que Deus multiplique seus anos de vida Hoje é teu aniversário Loucores a Deus vamos dar Para que no ano que vem Novamente possamos cantar Em tudo dai graças a Deus o Senhor Pelas alegrias e também pela dor Se tivestes vitórias ou fracassos ainda Fiel a Jesus até a sua vinda Hoje é teu aniversário Loucores a Deus vamos dar Para que no ano que vem Novamente possamos cantar Amém Amém